Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês a nova série do canal Corridas, Lugares Ocultos e Easter Eggs em GTA Então já sabe né? Apoia com teu like, dá aquele apoio e bora para o vídeo galera! Então galera, é o seguinte Vídeos de GTA, vocês sabem que existem muitas coisas para acontecer Tanto como Easter Eggs, lugares ocultos para estar entrando Então a gente vai pegar firme nessa parte Sabemos que um dos Easter Eggs mais famosos que existe É o do Jetpack que até agora todo mundo sabe que não existe Mas mesmo assim procura galera E outros Easter Eggs que já foram solucionados Como o Pé Grande, como o Monte Chiliade, como outros Easter Eggs Hoje eu vim trazer um Easter Egg que me deixou bem encafifado Lembrando galera, que este vídeo já foi feito por um brinco Onde ele estava mostrando certinho E eu apenas vim trazer para o BR Porque o pessoal do BR não trouxe este vídeo Lembrando galera, se vocês forem neste local aqui Onde é que eu estou, nas torres Vocês vão escutar um barulho Estilo Código Morse Estilo não, é o Código Morse É aqui galera, em cima aqui, nessa parte da Rebel Onde você vai encontrar o Código Morse Mas tem um horário específico galera Para estar conseguindo ouvir este Código Morse E ele é tão baixo, mas tão baixo Que se você não prestar atenção no vídeo Você vai perder tudo que tem E para né Frank, para com este negócio de tirar selfie Bora lá Então galera, o que eu queria falar para vocês É que este Easter Egg está na minha cabeça faz tempo Então como eu vou estar trazendo Este é um vídeo de abertura da nossa série de GTA Então eu resolvi estar trazendo para vocês galera Mas se vocês chegarem galera Nesta localização que eu vou estar mostrando agora Deixa eu ver aqui Vamos pegar o mapa Aqui galera Se vocês chegarem nesta localização A partir das 2 horas da manhã Você vai escutar Não Você vai começar a escutar As 3 horas da manhã O gringo falou que 2 horas da manhã Você consegue ouvir perfeitamente o Código Morse Mas eu infelizmente não consegui ouvir direito Por que? Porque eu tive que aumentar o som Eu tive que mexer no som Fazer muita coisa galera Mas eu dei uma acelerada no vídeo E vamos ver até o horário que vai Eu deixei aí para vocês verem Que o horário é real E aonde acontece é em cima Se vocês conseguirem subir em cima Dessa torre no caso né galera Está vendo as torres aí atrás Se você conseguir subir aí atrás Em cima da torre O código ele fica mais alto Mas como vai subir galera Como vamos subir Então galera Agora eu vou estar mostrando para vocês O barulho do Código Morse Então prestem atenção Código Morse Eu já falei Vamos lá. Galera, vocês viram aí que eu deixei um bom tempo aí, né? Então, vai depender de vocês falarem para mim o que vocês acham, galera. Não sei se vocês se lembram daquela foto do Mount Chiliad também, que tem como se fosse uma torre saindo os raios. Pode ser que tenha alguma semelhança, sim ou não. Vai depender muito de vocês. Galera, e lembrando que essa nova série do canal pode mandar bastante easter eggs para a gente. Mandem, mandem, mandem que a gente vai estar trazendo tudo para vocês. Mandem links, mandem sites, mandem tudo que a gente vai estar fazendo um catadão, mostrando para vocês e trazendo. E, galera, já sabe, né? Explode o like, mete aquele dedinho gostoso no like e vamos que embora que o bagulho é louco e vamos dar continuidade. Valeu, Metalagamer, com mais um vídeo para vocês.